E liga da água, a minha vida, a minha dor, a minha dor, a chavata O toque do zonho em tasca, trestou minha frasta Gostinho, pegue, certo moro, na minha brilhassa Me segura o meu invito, viva o próprio cegamento E veste o seu pensamento, e dá o gato a primavera A minha obra é o seu descido, já vai eu ter malé Tessa casa, conta o que eu tenho que ver Da quarta, eu não me acho, eu disse E improvisar Olha que está viena E animar Olha que está viena E no me sento seguro Só que se me guida no No futuro Quando eu te sinto E improvisar Olha que está viena E animar O que é que vai no chame no E no me sento seguro Só que se me inspirar no futuro Então vamos ver que está viena V Так um inverno E diz um vien Olha que está viena Olha que está viena Olha que está viena E mattress É uma Aissements Mas comments Não Entendem Não Passa Entendem Andava a festa e li sguardagham Chegamos no tavolo, vallano crux e fabri Checo i piedi seguendo, e poi cadono e faco vomitar A minha data, a testa, a minha testa Se a queira se dá, sei tuco, sei tuco Come se dicendo, mas eu não sei Que que segundo você é só isso, sei tuco Com o te te amo, te amo, te amo E me amarei com essa gomeça, eu vou serum O que é o teu baguco? A coisa é ser arreçado A lista é que se sente, lhe chiede o cosa lhe prende Mas não me responde, não se me prende Uma amiga lhe prende, direita como se é E niente, parte da testa Testa, 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 la Testa, 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 testa E se parta in aria, la testa, 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 testa La testa Volevo, vem aqui, tu Tu, como é te la vivi, sei questa Testa, 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 testa E se parta in aria, la testa Volevo, vem aqui, tu Come se la vivi, sei questa Testa, 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 testa Testa, 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 testa E se parta in aria, la testa Volevo, vem aqui, tu Tisti, testa, testa Adesso tutti i conti, fanno i rap, i concerti li danno Sui pernete Ma quando cominciate, eravamo in sé C'è uno, a me Io ti scaraba, gli occhi, ti rimechiettano Ragazzi, tu, ricerca, te lo fa, fa, fallo C'è uno, a me, io sottavo di me Allora, a me che si ferma sul più bello Grazie, grazie Questa volta